Estamos quase nos santuários, onde minha mãe registrou as visões da Goa. Foi o jeito dela de garantir que o legado do nosso povo continuasse vivo, apesar do impenho dos Aesir. Aqui! Faz tempo demorado, cara. Foda! Isso não é magia Vanir? Onde acha que eles aprenderam? Chegamos. Você mora aqui? Uhum. Por aqui. O quarto perdido. Espera aí. Esse é o meu santuário? Eu queria ver ele de novo mesmo. Pronto? Sim. Estou pronto. Que interessante. Eu já vi isso antes. Onde a gente espalhou as cinzas da minha mãe. Estava lá na parede. Tudo já tinha acontecido. Bem como mostrava. Mas aqui estava danificado. Ah, é a gente. O que tem nesse saco? O que tem nesse saco? Quem será esse? Espera. Não. Não. Não está certo. Isso não pode ser verdade. Não. Não. Não, não, não. Não. Não é verdade. O bosque de ferro não é real, nem o Utangard. Nada disso é real. Oh, oh. Calma, calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo certo. Vai ficar tudo bem. Olha para mim. Ei, ei, ei. Ei, ei, se acalma. Calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Ei, ei. Respira. Respira. Ótimo. Está tudo bem. Está doido. Eu tenho que matar a mão nele. Calma. Agora volta. 潮ar. Tá tudo bem Cê tá bem Desculpa Eu não sei o que aconteceu Não, não se preocupa Acontece com todo mundo Isso? Acontece com todo mundo? A parte do lobo, não Mas ficam com medo do futuro Esse não pode ser meu futuro Mostrou que eu vou servir ao Odin e que meu pai vai morrer Não é possível Olha, é assim que as coisas vão acontecer Quanto antes aceitar, melhor Ai, droga Foi mal, Loki Olha Só esquece isso agora Esquece o futuro Esquece o Loki Você é um gigante E... Você tá claramente descobrindo poderes que ainda não entende Vem, vamos dar uma volta Você pode me dar uma mão e eu posso te ensinar Cê sabe Coisa de gigante Vem Acaba nunca Acaba nunca Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar